Esse é o rapaziada Emerson, braza na área novamente, estamos novos de cavaco aí com a rapazinha, tem muita gente, pode decorar o nome de todo mundo aí, fica difícil. Fala o nome aí, Felipe, Felipe, não mora não de Felipe? Ah, é na freguesia. Freguesia do O, e o senhor tá aí? Alexandre. Alexandre, vai fazer cavaco também ou não? Faz uma batidinha aí, vai lá. Isso, Felipe, aí ó, já comprou minhas apostilhas, ele tá treinando, é rapiando, né Felipe? É isso aí, já tá famoso. Tamo aí com o Vitor, né Vitor? Isso aí. Vê de longe, onde que é Vitor? Você mora aí? Zona Sul de Adema. Zona Sul de Adema, também tem as apostilhas aí, tá tá rapiando aí. Isso aí. Deu pra pegar alguma coisinha com a apostila ou não, Vitor? Sim, não. Não mente não, pô, fala a verdade pra rapaziada. Faz uma batidinha, Vitor, faz aí qualquer notinha aí, só pra... Beleza, beleza. É isso aí, Vitor. Beleza. Vamos lá, esse aqui é o Guilherme, já tá famoso também na internet, né Guilherme? Tá com o bandinho dele aí, e você? Quem que é você? O Wesley. O Wesley, o Wesley dá onde o Wesley? O Wesley? Dá onde? Vai fazer o que? O violão, calma, o que você vai fazer? O violão. O violão. Estamos aqui com o João, né João? Fazer aula de percussão com o Ronaldinho, né? Isso. Vamos pra fora aqui agora. Estão aqui com mais dois aqui, eu não decorei o nome da rapaziada aí. Fala o nome da rapaziada, como que é seu nome, pô? Marcelo. Marcelo, Marcelo e o... Vinícius. E o Marcelão, e aí? Marcelo, eu tô concentrado ali na voz. Você faz aí, Marcelo? É isso aí, sequência do Marcelão. Já veio tocando, aí veio só arrumar a batida, né Marcelo? É isso mesmo? Fala aí, Marcelo, onde você é aí? Fala aí, Marcelo. Mando a batida aqui com o Emerson. Não, não, você mora. Fala aí, rapaziada, onde você vem? No Capão. Capão Redondo. Redondo, Virginima ali. Quer mandar um abraço pra rapaziada no Capão, hein? Pra tia, pra mãe. Rapaziada, pra esposa, pra Alessa. Aê, pro Papagaio, pra todo mundo aí. Pra tia, pra cachorra. E aí, Vinícius? Manda aí. Ah, eu tô começando ainda, eu tô meio... Moro na onde, Vinícius? Capão também, né? Não, eu sou do Vaz de Lima. Da onde que é? Vaz de Lima. Vaz de Lima? Vaz de Lima. Rapaziada do Vaz de Lima, Alasca. Mandar um abraço pra... Tem algum time lá do Vaz de Lima, não? Rapaziada, como que é? Não, tinha antigamente o time do meu pai, Alasca, ganhava tudo. Alasca? Alasca. Olha aí, ó. Tá vendo só? Então, pô, esqueci o nome também, pô? É... Wilton. Wilton, né, Wilton? Já toca aí como aqui o bonito do Wilton aí, ó. Você quer um Rires, né, Wilton? É. Mais bom, caixa larga aí. Já faz a batida aí, ó. Tá passando pra ele aqui os exercícios com sétima aí, né? Tá pegando aí, ó. Passagem com sétima preparação. É isso aí, rapaziada. Só mandar um e-mail pra mim, é merçombrasa.gmail.com Valeu, valeu.